Música Música Palavra do dia Posta nas tuas redes e diz Esse mês vai ser de bênçãos Como eu sei? Porque eu vou permanecer na graça de Deus Porque eu vou continuar com Deus Porque a oração vai ser a minha guia Porque a minha fé vai ser o meu chão Porque a esperança vai ser a minha força Para esse mês ser de bênçãos Só depende de uma coisa Da presença de Deus na minha vida Vem Espírito Santo de Deus Vem Abençoa a minha vida E a vida de quem recebe essa palavra Abençoa esse mês que começa Porque ele é todo teu Deus Marca aqui quem você ama Para receber a bênção de Deus Amém Música 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 Música